A companhia aérea Air France e a fabricante aeronáutica Airbus vão ser julgadas em França pelo delito de homicídio involuntário. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Apelações de Paris. Em causa está um acidente com o aparelho da companhia gaulesa, que se despenhou no mar em 2009, enquanto fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro, no Brasil, e Paris, em França. Morreram 228 pessoas. Mas os familiares das vítimas mostraram-se felizes com a decisão. A presidente da associação Entrede et Solidarité, Daniel Lamy, afirma que na cerimónia de 1 de junho poderemos finalmente dizer ao nosso povo desaparecido que chegámos ao fim do que podíamos fazer e que finalmente a sua memória será respeitada. Ofélite Toulou, irmã de uma das vítimas, defendeu que está feliz, pois agora podem acreditar novamente na justiça por ver que há pessoas que investem por si próprias, que não têm medo de ir até ao fim, até ao fundo das coisas. A decisão do Tribunal de Apelações de Paris invalida assim o arquivamento do caso em 2019 no final do processo de instrução. Segundo o Gabinete de Investigação e Análise, responsável pela investigação técnica, o avião precipitou-se no Atlântico depois de um bloqueio provocado pelo gelo e que afetou os sistemas de medição da velocidade do aparelho. Tanto a Air France como a Airbus anunciaram que pretendem recorrer junto do Supremo Tribunal francês. Aos 힘 do Bar 173. Aos bussões tôi filÈres紹am que提 Alberto Sérgio marcha. Aosiciais no item decimento. Obrigado.